Essa mudança não muda. Deixa eu tirar o cavalo do Dimitri aqui porque não precisa. Cavalo não combina com o Kislev, cara. Pelo menos não com os senhores, não gosto. Se bem que você tem cavalaria no seu exército. Vou deixar, vai. Aí você fica liderando as investidas de cavalaria. Vamos colocar os gaviões de Miska, que é muito bom. Toda vez que eu vejo o Miska, eu lembro do Mickey. Vamos colocar a forma Selvagem e Rebanho da Perdição e Coração Selvagem. O Arcanista liberta a fé interior e usa o Tal Fúria para transformar seus aliados em figuras bestiais. Seria legal o seu efeito se realmente fosse isso. Coração Selvagem. O Arcanista tem harmonia com a magia selvagem. Canaliza esse poder aracano ancestral. Toda vez que soltar magia, nossa recarga de poder aumenta em 80%. Rebanho da Perdição. Com o Urro Estimodoso, o Lançador invoca Corvus, o Senhor dos Corvos. E convoca os servos dele para bicar os olhos dos inimigos. Aqui eu vou tirar esse daqui. Pode deixar a fazenda bacana aí. Tirando isso só tem esse full stack aqui deles. Não tem pontos. Não tem pontos. Goya, me atuque. Com esse 12 mil vou melhorar esse marco aqui. Pro Palácio de Inverno ao invés de ser só o Jardim de Inverno. E... É... Construído no berço de Gora Geroiev. Atrás dos portões de ferro, esse poderoso forte se ergue com torres brancas. É... Cheia de ameias. Para atingir seu pico em um grande domo dourado. Tal beleza como um gelo vasto, uma escultura vasta de gelo se levantando do chão. Ainda assim, a verdadeira majestuosidade... Nossa... Consigo ver. A verdadeira majestuosidade do Palácio é vista à noite. Quando ele fica aceso com as lamparinas de Katai. Vai aumentar a devoção gerada de 2 para 3. A manutenção de menos sete vai para menos quinze para a guarda do gelo. E a liderança do Defender Circus vai de mais oito para mais dez. Ok. Já derrotei o Bodvar. Xarina Katarina of Kislev. Xarina Katarina of Kislev. Marcha com reverência! E aqui põe a famosa Fazenda também. Neste, na planutação de Vlade e Fla. E aqui na Gainhoff eu vou melhorar a Fazenda. A destelula de Caval. Que clara de Vlade. Isso aí, em R$ 24. Uhul. Que clara de ar círculo. Um plan a fazer de ar círculo. Mas que clara de ar círculo. também, ai que marco caro, praticamente os outros 3 slots eu teria que fazer um marco, mas acho que isso aqui eu nem vou acabar fazendo, porque eu acho muito merda essa embaixada imperial aqui, agora os outros vale a pena, então eu gastaria 2 slots só, provavelmente 2 slots e outro slot eu construiria acho que esse daqui, a sala capitular, depois eu vou acabar tirando as construções de crescimento, porque não vai ter necessidade, assim que pegar level 5, o que acontece aqui, que slave ainda precisa de você, onde devem ser gastos recursos e mão de obra, o Ataman tem uma decisão difícil pela frente, forçar essa defesa ou recrutar imediatamente, para aumentar as equipas locais, vai esse aqui porque o outro não me afeta, tem mais problema, inovação morte, pioneirismo, sempre, que mais, chance de espalhar peste, menos 25%, com certeza, que passou uma gripe foda aqui, velho, as construções de crescimento não são boas, nível 5, cara, só essa daqui, que ela reduz o custo de recrutamento, a outra, sei lá, acho meio nhe, não é grandes coisas, mas essa aqui é boa. Deixa eu ver se tem alguma novidade na diplomacia... Pronto... O que? Ouça-me, roa! Como posso ajudar? Sim? Uma hora antes da glória Boris! Vão estar com o Kasrak na porta... Acho que não vai sobreviver muito tempo... Acho que não vai sobreviver muito tempo... Squigmas! Clampútrido! Agora que não está mais de vassalagem com os caras que é de paz, né? Bom... Não é meu problema! Não é meu problema! Não é meu problema! Não é meu problema! O mundo... Acho que é esse aqui, meu. Templo de Das. Se bem que não tem nenhum urso ainda, né? Ah não, mas aqui também reduz a manutenção dos ursos de guerra, então é bom. Ahn... Templo de Das. Das é o deus do fogo e do sol, e aqueles que adoram ele... É... Ah tá... E aqueles... E os que adoram ele estão... Imaginadoramente nas telas geladas de Kislev. Foi Das que tomou a chama secreta do sol e deu aos chefes guerreiros antigos dos homens da tribo. Sem o fogo de Das, os longos invernos do norte seriam fatais. Tributos e preces são regularmente oferecidos para ele. Produção de pedra mais 40 pacotes, crescimento mais 40, maltenção menos 3% das unidades de urso elemental e montadores de urso de guerra para todos os exércitos. Aí pode melhorar essa aqui. O canteiro molda grandes peças de pedra para facilitar o transporte e deixar tudo pronto para construir. E pastor. Vamos ver o que o Clamofos vai fazer. Vamos ver o que o Clamofos vai fazer. Boa noite. 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 Não, não, não. Alguém pare essa árvore. Não eu, que eu já parei uma já. Espero que o Boris tenha sobrevivido ali, porque o cara mandou um teleporte nele. Vamos, Elspeth. Eu acredito, hein? Não, não, não. Vamos, Elspeth. Vamos, Elspeth. Vamos, Elspeth. Ali. É. Vamos, Elspeth. Vamos, Elspeth. Vamos, Elspeth. Vamos, Elspeth. Isso. Ele tem que destruir. O que eu posso fazer com as bestas? Vamos, Elspeth. Colar de penas. Uma corrente com plumas de muitas bestas. Seus feitiços permitem ao usuário que ataque as criaturas voadoras com fúria selvagem. Vai tirar 10 de defesa corpo a corpo e 15 de armadura dos inimigos voadores que estiverem em volta. Não há nada. Não há nada. Para a Mãe Kislev. Para a Mãe Kislev. Não há nada. Não há nada. O que eu posso fazer com a Mãe Kislev. O que eu posso fazer com a Mãe Kislev? O que eu posso fazer com a Mãe Kislev? Eu acho que vou ter que voltar com ela aqui porque está descendo esse exército aqui do Trog. E pronto ele está vindo para a plataforma congelada. O que eu vou fazer com a Mãe Kislev? O que eu vou fazer com a Mãe Kislev? Dmitri, a Torre de Craque tá no alcance, hein? Mas eu acho que a gente não aguenta ainda não velho. Perigoso. Olha que beleza. Eu posso recrutar aqueiros e querer desencarvá-lo. Por quê? Por quê? Ah, pera, faz sentido então. O que é Darak Boral? Acho que é o nome, né? Bom, Catacumbas Darak, um grande cemitério, sagrado para os Purgan e forte com poder maculado. É cercado de cavalos mumificados e com vasto tesouro em ouro e joias. Esse tesouro é amaldiçoado. No entanto, nem mesmo os saqueadores do norte ousam tocá-lo. Eu posso ter dois arqueiros querendo tacar a vala se eu fizesse daqui. Não sei se eu vou pegar essa aqui não, posso ser sincero. Mas seria engraçado. O que a Drayka foi infernal para você, o Tugot foi para mim. O bicho ficou monstro no meu jogo. É, felizmente aqui ele está bem pianinho. Agora que ele veio para cima, mas já apanhou. É, eu vou aqui para o Forte Stagov agora. Não vou para cima de Torre de Crack ainda não. Dá até vontade de liberar essas facções pequenas de Kisleir para ficar cuidando das roubadas pequenas. Eu vou só ficar com o grande. Não vou fazer isso não. Pode colocar... Bom, você bufa coçares, né? Então... Acho que é bastante sentido a gente também bufar as coçares. Vou bufar aqui. Treinamento de disparo. De novo, de novo, de novo. Vamos praticar até os seus dedos sangrarem. Defesa corpo a corpo, mais dois. Redução tempo de recarga, mais três por cento. Para coçares, coçares de armadura e strelts. Você vai colocar aqui esse estilhaço de gelo. O poderoso espinho do gelo mais duro empala as fedeiras inimigas. Como uma bola de canhão mirada vindo de baixo. Você, vamos colocar a resiliência heróica. Deixa eu dar uma equipada nesse shaman aqui para deixar ele empurradeiro. O cara tem um machado, tem que usar, né? Fora que esse cano duplo vai ser inútil para mim. Esparo da tormentadora é boa, mas acho que vou fundir esses itens cinza aqui. Esparo da disputa já é melhor. O lar de penas pode ser também. Esse kit de aumentar a resiliência física dos caras que estão em volta, pode ficar também. Só que fica sem cavalo. Melhor. Tem que pegar uns urs com a catarina. Vamos botar o bebê-chafe em level 3, para pegar aquele marco ali dos ogros também, que eu quero ver como é que é. Alguma novidade na diplomacia. Não é que o império ainda quer receber as bênçãos da senhora. O... Senhor, pronto. Eu... Ele apresenta. Só o Império ainda querendo ser meu vassalo. Não, você mudou, mudou! Você mudou, mudou! Você perdeu meu token! Tem um negócio pra ler aqui, hein? Cataratas congeladas. Embora o corpo de Boris tenha desaparecido no ponto de travessia desconhecido no rio Linsky, além da conta que a Terra-mãe não levou o corpo pra correnteza. E eu não consigo terminar de ler. Deixa eu terminar de ler, Skaven! É, depois eu leio. Não vai dar pra ler. Passar de turno. Como a Terra-mãe, a nossa amizade dura. Vai pra cima, anda sozinho. Mas eu acho os dois modelos horríveis dos ogros. A minha esperança é que o Durtu pelo menos declare guerra no Kazuraki. Que seria muito bom. Vou jogar com o Império agora. Deve estar bem divertido, né? Como a gente tá vendo aqui. Tanto de coisas que tem pra fazer, malandro. Galera que gosta de jogar com o Império aí. Que vem tanto falar na minha live. Ah, Império é a melhor facção. Ah, eu vejo a hora de jogar de Império. Quero ver jogar com a minha coletânea, velho. Você vai meia do lar do que você quer jogar. E você vai meia do movimento. Você vai ver descer e você vai meia do Império. Não, não, você vai lá. Você vai brincar com o Império. Eu mando o meu exército lá em cima para pegar ele, e eu fico só com dois lá em cima. Encontro de caravana, emboscada, para pegar bem meu capitão. Vamos lá, mãe fera de novo, Skaven agora, fazer emboscada embaçada. Apenas as ferramentas que a gente despeçou, apenas Kislev mantém essa palavra em segurança. Veja a luta do Bretonnia, é uma luta maravilhosa! O Criado de Kislev! Tentar usar esse morrinho aqui ao nosso favor, né. A galera de nossa granada passa correndo pra cá. Valeu. Tá, valeu. Essa galera aqui é só a rataiada que tá vindo aqui, né. Pode de copiar lá. Tá, valeu. Puxa, cuidado aí que o negócio tá louco pro seu lado. A parte boa de ter pego os cara que lança granada. Nessa situação, né. Puxa! 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 O que é? Puxa o velho! Puxa o velho! Não! 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 Consolado, lixo! Espésima ideia de querer voltar, hein? Veja a intenção! Apenas os inimigos! Sim, senhor! O Império Juntos! Viva! Apenas o The Emperor! Apenas! Acho que a música de Chris Levis está se tornando a minha música preferida de combate que veio do Warhammer 3 Acho muito foda E eu adoro os demônios do caos Mas essa daqui quando sobe o coral, meu amigo Vamos pegar a reposição aqui Eu já tinha lido também Cácerina Caterine de Kislev Isso me suporta para os meus propósitos Vem! Nunca caia! Cácerina Caterine de Kislev Vem! Para a Madre Kislev Essa é a minha província Patriarch Kislev Fique saudável, Kislev Eu acho que Não caga os caras que não precisam Precisa agora de uns antigos grandes Com o direito de governar Com essas quatro que eu fico dezesseis e vinte. Tira um que eu vou colocar mais um montador de urso. Aí, fechou. O Constantino obedece! O Constantino obedece agora! Mais uma província para nós! Pode melhorar aqui de novo. E Xamã Rebanho da Perdição, que parece que é a melhor coisa. Se você não pode fazer o seu caminho! Kislev é escolhido! Para recortar o montador de urso, é dois turnos? É... parede sim... Bem, acho que já vou deixar um cara recrutando pra mim aqui, velho. Minha regração é muito bom. Eu rejeito qualquer que quer poder. O que é isso, Redman? Icecrud. Não sei se o da Catarina consegue brigar com isso aqui não, hein. Seu bem sincero. Três Mamutes, três Escalpelobos, um Fímero e um Troll, velho. Realmente complicado, velho. A Tsarina. Goya. Goya. Dinheiro de sangue. Esse aqui eu já tinha ali também. Põe em investir no futuro. Mais algum problema? Aqui. Colocar Ataman. Pode ser esse daqui. É, então. O Troca tá vindo motivado, velho. O Troca tá vindo, velho. Não é suficiente, velho. Agora eu vou continuar com alegria, velho. Se孩子, velho. A Inucina. Há em um momento de ver comens in Jonas está espalácido em um ambiente. Tô sem Trollê. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, não vou poder até causar muito essa questão de atacar Norsk. Eu tô pensando bem sinceramente em passar toda aquela província ali pro Boris. Pra ele não ter que ficar lutando nos desertos do caos e conseguir se defender aqui. Ou melhor, eu passo aquela cidade de estar no meio do Império do Forge do Bronze pra ele. Eu não vou fazer nada com ela. Não vai fazer tanta falta pra mim. E aí ele não precisa ficar lutando nos desertos do caos. E eu evito assim que ele morra também, né? É uma play. Dá pra mandar essa. Ele é muito mais útil pra mim vivo do que morto. E alguém vai pegar esse cara aqui ou vai ficar passeando assim mesmo? Caravana concluída... E é um morteiro, boa. Uma terra-mãe. A Kislev parece unida aos olhos do mundo. Que bom pra luta. Vou passar forte do bronze pra ele. Como é que é o nome dessa facção? É que eu sempre esqueço. É Revivitalistas de Urso. Beleza. Beleza. Aí agora com ele cuidando aqui, confio que vai ser mais útil. Defina o caos. Eu não estou estúpido. Para a terra-mãe. Seguem ao processo. Ele também está em buscada aqui, velho. Snow é o aluno de Kislev. Senhor de todos. Minha regula se abriu. Minha decisão é Senhor. O Barão da Mãe da Mãe. Um mil. Minha renda vai cair bastante. Sigmar be praised. Por Sigmar's will, come in peace. Como você disse. Não, nem... Aqueles... Repelam o caos. Kislev's will, também... Não vai ser conhecido. Senhor de todos os cometas. Ouça-me falar. Não precisa de dinheiro, só de vodka? Pior que precisa, velho. Só assim para os caras lutar bem, velho. Gospodar, meu sangue. Não. Não é mais de uma cidade. Nunca... Não é mais. Não... 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 Não. 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 ganhar bastante dinheiro, o problema é a rota né. Se bem que agora a gente matou ali os caras de Norsk e tá mais suave fazer essa rota aqui né, esse aqui que tá dando mais dinheiro. Então vamo lá, pra ganhar 7 mil. Eu confio, a escaravana tá level alto já, com bastante tropa extra. Esse do Grande Boca foi a guerra mais aleatória que ele já declara aqui nessa campanha, que não levou a lugar nenhum. Eu confio, eu confio. Porra, porra, derruba essa árvore, caralho. É isso aí mano, foda-se o durto. E esse Vlad falsificado aí. Boa, matou mais um exército deles. Bom, o Drogue mordeu a Bait. Só vou perder uma infantaria aqui né. Tá ótimo. O importante é o exército inteiro dele morrer. Agora dá tempo de eu voltar ali e pegar meu confederador com o Barsonling. Dá tempo de eu voltar ali e pegar meus ursos de guerra. Que é brigar com o Norsk assim, muito antigrande e é pedir pra se ferrar. A nossa causa comum vai beneficiar o Norsk. Conhece um susto de com o Norsk. Bom, o Drogue é um susto de fornecer o Norsk. Ou se ele jálimited o Norsk, é só um susto de fero. Olá, Belacore. Olá, Belacore. Olá, Belacore. Olá, Belacore. Força inimiga, é o jeito de lutar né? Poucas baixas, mas eu perco a minha guarda e a Gainter, então vamos lutar rapidão. Perder de igual para o primeiro turno de caravana não dá. Vamos lá, mal saí de casa e já estão querendo roubar minha mercadoria. Estão no Rio de Janeiro? Define a Orthodoxy! Kislev's true power! Ready! Attack, comrade! Kislev's vengeance! It shall be done! March! Do you very well, Kislev! Forever, Orthodox! Move! Sons of Kislev! The Orthodoxy will protect us! We fight for Orsons! Little Drum! To keep the lad's finest in the world! For mountain and home! Noblesenciais! By the쪽에 Buy Gewidn君! Eeeeee! O que é isso? O que é isso? Está chegando a ajuda galera O que é isso? O que é isso? Desiste senhora Desiste, só tem você O que é isso? 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 Um passo muito longe Traga-me para minha tenta O que é isso? 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 Ele tem espelho de projéteis Habilidade de Katai Gostei Gostei Como diria aquele meme, né? Não gostei! Asmei! Rajada glacial Eu quero espelho de projéteis Uma magia de trevas bruxelantes e ventos uivantes Que capidou os projetos inimigos no ar Após serem disparados E os lançam de volta contra os seus donos Aqui não tem nenhum full stack Seria preocupante A gente vai aproximar aqui também A gente vai derrubar essa giromba ali Já deu já De fossa infernal Que que houve Atamance Ah, tem que botar o cara de novo, né O cara foi simplesmente chutado da bagaça Duplicar movimento, isso é bom, hein Grande domínio sobre as rodas da caravana Até no meio do nada Use de vento de atalho de caravana Menos 30% Chance de duplicar movimento Mais 5% No meio do nada No meio do nada No meio do nada Muito bem Se não tá em guerra com os caras, velho É tudo Você Ah, é que eu não tenho ponta ainda De nada No meio do nada Não tá em guerra com os caras Com certeza O cara de boa Arrumando as bagacinhas dele De nada Do nada Foi chutado O que você pode syner Ninguém vai me questionar Tô Tô Não! Não! Kislev foi escolhido Tem que tancar, né? A famosa frase Amigos de Kislev Nós te abençamos Continua achando que a montanha da Catarina Deve ser um urso elemental Não, o cara é muito grande Fica zoado Mais uma vez o Ataman foi expulso Não porque ele pilhou, então tá de boa Perdeu o Império? Nem ferrando Você tinha quatro heróis lendários no bagulho Caramba Boa A Ordem Dourada tá tomando os territórios de Winsland de volta Isso aí Boa Bretonha Isso daí Pequenas vitórias a gente chega lá, velho Boa Eu achei que ela ia atacar a pele do rebanho e aproveitar Parou do lado dela pra morrer Boa Pegou Capeuburgo Cara, em teoria existe uma facção de insetos Eu não sei o nome deles Mas a gente já deu uma pesquisada aí um tempo atrás e existe Seria deveras legais de ver Eu também não sei onde eles ficam, pra ser sincero Seu Deus Um 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 Uh dois Um 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 Ok, o que houve? Ah, pode ficar Espara sangrenta destruído Credo fervoroso Tais cerimônias são vitais para a sobrevivência de uma terra Que é vizinha aos desertos do caos Pois semeiam proteção contra a corrupção dos destruidores Já se espalhar peste Menos 25% Devoção por dotar contra o caos, mais 10% Muito bom Hum, que vai bufar cavalaria e infantaria, né? Pode ser Não sabe de nada, de onde não Vai morrer ninguém, então? Dá licença que eu estou passando Aplausos Aplausos Pela balada e a brilha Apenas o que precisamos Eu vou realizar Ela ama a Jorce Que só o CO einmal pode servir Me perguntei Nós somos ambos servidores, você e eu Uma estratégia bold Para a Mãe Kislev Preparo meu trabalho! Nós sabemos esse cão Tentar fazer a famosa emboscada da galera aqui Se der certo ou não, posso infernal e cair no próximo turno Uma arma para manter o caos na beira Nunca se engane Hum... Cara, eu vou fazer o de reposição, ultimamente tá foda, velho Salyak é a deusa da cura e do conforto Ensino senso comum e bons cuidados Mas não salva aqueles cuja hora é chegada Tô precisando de reposição urgente, velho Define o caos! É...vamos colocar pra você Mais vida Veterano calejado A cicatriz desse guerreiro experiente revela um veterano de muitas guerras Um guerreiro duro de matar, digno de respeito e temor Ok Ok Hum... Já que aqui é onde está dando mais dinheiro Melhora essa bagaça aqui Esse daqui também Se bem que...ah não, o próximo turno Quanto que é pra fazer esse marco aqui? 4.400? Não, então cancela esse negócio aqui Vou guardar o dinheiro pra fazer o marco A escada calejado A escada calejado O mestre calejado Valiante, senhor Bem-vinda na Br time, commonel Eu concordo A escada vem Você faria bem se sentar antes de mim Porque... É hora de me ouvir? Ouça-me... Renda, Realms Vou colocar level 2 Quero fazer um marco ali Aí vai sobrar o dinheiro que eu preciso Tô precisando achar um programa pra baixar meus vlogs do Twitch, velho Antes eu usava um, mas o cara parou de atualizar e não tá funcionando mais Porque... Meu, quando eu faço live acima de 8 horas, demora 14 horas pra baixar o vlog, velho Tô nem exagerando, é realmente isso Ele normalmente tá sempre assim agora Você acha que Realms of Ruins vai tirar... vai tirar... Desbancar Total Warhammer? Eu não sei nem o que é isso, mano Se eu não sei nem o que é isso, eu acho que não vai desbancar, não Acho difícil, velho O Luiz só fica passeando, galera Ele vai pra Marimburgo e volta pra cá, vai pra Marimburgo e volta pra Forte O Luiz só fica com uma janela O Luiz só fica com uma janela É muito difícil, velho Acho difícil A série Total War está gigantesca atualmente do Warhammer Acho muito difícil de desbancar Mas, boa sorte É então tio, as vezes eu põe para baixar hoje mesmo Eu estava baixando aqui 3 lives ao mesmo tempo Aí meu PC sei lá que aconteceu Que a tela ficou preta e tive que reiniciar o computador Aí eu perdi todo o programa de download Ai que merda Não sei. Droga Puts grilla Encontro de caravana, não, deixa os caras aí de boa Norte onde morreu Tem até aqui que eu vou pegar a Krakadraka Para liberar nossas amiguinhas Só o necessário para alcançar ela Passa esses dois ursos Pega de volta esse cavalo muito bosta Um cara de lança Porque eu estou passando um ante grande Acho que o outro de lança Eu já vou ter dois ursos de ante grande E vocês, tchau Nem terminou de falar, tadinho Aqui vai rolar uma baguncinha agora É imenso meu poder Encontre meu fogo Espera aí Você pode colocar aqui Rebanho da perdição de novo A gente vai pegar esse cara que está do lado de fora primeiro Vou deixar a batalha um pouco mais fácil Poucas baixas, perfeito Pega ratos Pega ratos Essas ratazanas subterrâneas não passam de uma peste que precisa ser exterminada Constou vitória sobre os skavens várias vezes Liberança mais 5 ao lutar contra os skavens Para o exército do senhor Gema de veneno de dragão A gema de veneno de dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário Helor Goldrax A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava Estatelou-se sobre a sala de jantar dos raflens na hora da ceia Estência a fogo mais 35% Pode bufar aqui os coçados de novo E Acho que cavalaria Esses daqui Investidas implacáveis O som atroador dos cascos Kislevitas pode ser ouvido a quilômetros de distância Mesmo que abafados pela neve fresca Bônus de vestida mais 12% Para ter vixis, kossovitas, lanceiros alados e leijão de grifos Você Vamos colocar a investida mortal Você é canalizador arcano É necessário uma mente forte para controlar os ventos de magia Aqueles capazes de fazê-lo se tornam canalizadores arcanos Direcionando as tormentas mágicas a seu favor Você aumenta a reposição E o ruído de urso que eu tinha colocado da outra vez Junto com Essa é a cantiga que cura aqui Cantiga de Salyak Gloriosa ave de brilho puro Faça a dor e o medo fugirem para o escuro Tá bom Espelho de projetos de novo aqui E evasão Poucas baixas também? Perfeito Dei uma olhada no trailer do Helms of Ruin Não achei lá isso tudo não Ainda mais porque eu vejo Ophsigma É, Ophsigma não dá Então não vai nem ser concorrência Cara, eu acho que aqui eu vou ocupar Só para os skis não pegar de novo por hora Ophsigma A Nevasca de novo E cantiga de Salyak E reposição Eu ia ficar tão bom pra caramba Dimitri, vamos colocar para você Bônus para Cavalaria Aqui a hora de congelamento Como se o inimigo fosse pego em uma tempestade de neve, a hora de gelo frio deixa qualquer um devagar dentro do alcance desse mago. E vamos colocar aqui reservas mágicas e aterramento. 13 mil dinheiros para gastar. Você recrutou mais um cara de bardiche para mim. Mas dá para pegar mais gente ai. Já que agora meu dinheiro aumentou. Inclusive guarda do gelo. Esse aqui é anti grande. Essa luta é melhor, mas essa aqui é anti grande. Força de project é igual. Enquanto esse daqui. Passar para a Catarin lá também. Esse aqui dá para colocar o level 3. O maçom é muito mais do que um mero canteiro. Ele insere personalidade no ofício e é capaz de produzir formas grandiosas com material escolhido. E melhor isso aqui para o level 3 também, o fórum comercial. Para contrapor... Se bem que não, calma. Antes de eu gastar aqui. Lembrei. A taverna do dente vermelho. A taverna do dente vermelho. Essa taverna está com o nome errado. Todo mundo sabe que para nomear taverna você tem que dar o nome de um bicho com alguma característica. Macaco molhado, lesma... Vermelha, sei lá, foda-se. Enfim, é assim. As cidades do império não faltam locais de bebida, mas poucos bares conseguem segurar os ogros. A taverna do dente vermelho foi construída pelo seu proprietário, rugueiro Olho de Aço. No maior estilo tileano. Com grandes bares abertos e salas com... Com grandes... Não sei, é banco, né? Mas poucas mesas. O Olho de Aço era um mercenário e um lutador de sucesso de postos de luta, né? Na sua juventude. Ele lutou ao lado de... Ele lutou ao lado em algumas desmemoráveis ocasiões com os ogros e contra eles. Nos dias... Nos dias recentes... Nos dias iniciais de suas profissões. E conheceu o quão generoso eles podem ser com dinheiro quando eles vêm aqui beber e comer. Rugueiro construiu a taverna do dente vermelho especialmente para cativar os muitos ogros que trabalham em Bechaffen. Desde então se tornou o lugar favorito de passagem para os mercenários ogros e seus habitantes. Vermelhos, como os locais chamam. O lugar serve vastas quantias de iriomel e colossais skewers que eu acho que é pedaço de carne, tipo coxinha, alguma coisa assim. O tão cru quanto você prefere, o que frequentemente deixa os ogros salivando de vontade. Pessoas procurando contratar ogros mercenários em Bechaffen frequentemente são direcionadas à taverna do dente vermelho com o seguinte alerta, né? Cuidado com os seus dedos e espero que você tenha um estômago forte. Porque você deve ver, cada coisa que eles estão comendo ali dentro deve ser horrível. Então a gente vai ganhar unidade de junglo mercenário na nossa pool de recrutamento do local, né? Produção de cerveja anã 30 barris, controle mais 5 e custo de recrutamento menos 15% para unidade de junglo mercenários para todos os exércitos. Vocês vão ganhar 2 andrivoros de guarnição também. Perfeito. Aqui viaja o cara entrar numa taverna com os malucos de 3 metros de altura que são canibais que comem de tudo. É, bicho. Contanto que eles paguem, não vejo problema. E também não comem do dono, não é importante. Esta noite! Esta noite! Agora! Eu vejo a morte! A rebelião contra mim é inconcebível. Eu vejo a morte! Eu vejo a morte! Eu vejo a morte! A rebelião contra mim é inconcebível. Eu vejo a morte! Eu vejo a morte! Boa Kostalty, moleque louco! É isso aí! Boa, Boris! Ih, caralho! O Boris está puxando uma briga que ele não vai gostar ali em cima! Está indo para cima do Arkham! Calma, velho! O que é que está em nosso peito? O que você vai pegar ainda? O que você vai pegar ainda? O que você vai pegar ainda? . . . . . . Lá vai o Lui para Marimburg e voltará no próximo turbio. É só isso que ele faz Obrigado E lá vem os príncipes fronteriores de novo. Fazer sei lá o que, da última vez eles apanharam pra guarnição ali. Encontro de caravana, barreira. A bandido de catar é foda em, essa é nova pra mim. Encontro de caravana, barreira, bandido de catar é foda em, essa é nova pra mim. A Mulher-Land nunca voltará! O direito de regrair! Defeie o chão! Alguém lhe derrota! A Mulher-Land nunca voltará! A Mulher-Land cresce! Mas agora que eu liberei vocês, obviamente eu não vou deixar suas casas livres. Esses homens vão servir. Por que quando vocês eram livres, eu até deveria deixar vocês aqui de boassa. Agora é vassalo. A Mulher-Land de Kislev. Com isso, eu guardo Kislev. A Mulher-Land de Kislev. E o que a Mulher-Land de Kislev? A Mulher-Land de Kislev. Indomável. A vontade de Indomável, a presença firme deste líder, torna seus seguidores inabaláveis quando enfrentam o perigo. Liderança mais 6. Liderança mais 7. A Mulher-Land de Kislev. E aqui vamos colocar Duro de Acertar. Um perfeita para um lor. Extende minha autoridade. Estou no campo de uma vez, avançando para Kislev. Estupido experimento estúpido! Precisa de tempo! Inovação à morte, pioneirismo sempre. Aqui a placardás, que é o melhor. A taxa de pesquisa já está em 140%. Acho que agora pode melhorar esse daqui. Doce Infernal, eu acho que vou passar para o Boris também. Ou melhor, da KDG. Muito melhor. Para eles, esse aqui vai ser um clima adequado, eu acho. Eu decidi que Kislev foi a morte. Agora eu vou, irmão. Deixar ele limpar essa bagunça Skaven aí. Agora falta duas cidades do Clamofoso e eu vou atacar a Krakadraki. Ou, torre de Krakadraki. Quase igual. Caraca, o maluco é doidão, velho. Agora os ogres estão vindo, né? Aí é um problema. Agora os ogres estão vindo, né? Aí é um problema. Inclusive o Kzrak não morreu ainda, né? Isso aí, Franz. Pulsos e esquema daí. Ok. Ok. Ó, isso aí vai ficar aqui. É Boris, mamou. É, o Kzrak tá vivo ainda. Passou ali em cima. Agora onde ele está? Deve ser aquela pedra do rebanho e da Breton ainda, né? algo me diz no chão que é ali Nossa causa comum vai beneficiar o mundo morreu com a guarnição de novo Carga descoberta foi encontrado uma caravana rival fora da estrada destruído sem indício dos viajantes segundo os guias foram todos devorados parte da carga ainda está em bom estado está em bom estado é possível coletá-lo antes de seguir em frente Vamos coletar Barrilhos de especiarias Orques selvagens lá na lustre Uma regra Isso apresenta os meus propósitos Marche! O que é isso? Traga-me para minha tenta Ok Você vem pra cá Ok Você vai para cá Você vai para cá O que é isso? Poderia liberar essa galerinha aqui Poderia liberar essa galerinha aqui Ou um gol Poderia liberar essa galerinha aqui Vamos botar esse pelo povo aqui Que esleves seu povo devem lutar até a morte se quiserem sobreviver Se quiserem que o inimigo não tome os frutos dos seus esforços Taxa de reposição de baixo tem mais 6% pro exército Você vai colocar aqui o Espírito de Projeto de novo Você vai colocar aqui o Espírito de Projeto de novo Você vai colocar aqui o Espírito de Projeto de novo Qual que era o mar que estava aqui mesmo? Ah, não era muito boa hora da tomba né Nunca vai vir Estratégia Para a sabedoria da Valeia Para a sabedoria da Valeia Para a sabedoria da Valeia Aqui eu sei que tem marco para os Anões do Norte Se eles pegarem ali também Ahn... Prova de lealdade a gente já viu também Leal a Tizarina Porque você não é louco Caravana vai chegar no próximo turno objetivo Pela para mim Você vai subir ali para passar as unidades para Catarin Eu vou aleitar a hesitação Eu disse marcha Eu disse marcha Pelares 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 de pesquisa Mas pelo menos ela significa outra comida Quatro mil por paz com o Trogue Enquanto ele tiver uma cidade no meio do Império fica meio difícil, se bem que ele perdeu agora a cidade E aí eu posso terminar de bater no Clamofoso e bater no Azazel enquanto isso E depois a gente briga com ele de novo Eu vou aceitar Só porque ele tá apagando Não Outra forma congelada Proteção aí E vamos fazer esse marco aqui, velho O Descanso de Ugulai Um dos maiores heróis do folclore Ungol Ugulai, a Raposa Branca, ocupava o status lendário em muitas cidades do norte, Staritsa No seu conto mais famoso, Vale do Sol A tribo Ugulai encontrou um vale verdejante no decorrer do rio Uscói E também Ah E também havia mulheres avisando que goblins iriam encontrá-lo A comida era abundante por muitas estações e a tribo e os cavalos da tribo ficaram gordos e fortes Até que um dia as mulheres sábias e sua profecia se tornou verdadeira O Ugulai Pediu para Daz, o deus do fogo e do sol Para entregar seu povo Pera Acho que não era deliver aqui, tá meio estranho, enfim Acho que é para livrar o povo dos goblins, oferecendo um sacrifício É... Da primeira... Fou... Não sei o que é fou... colheita, será? Acho que é a primeira colheita de cada primavera que se seguiria, né Quando os goblins chegaram através do rio A noite se tornou o dia E Ugulai Passou por cima de seus inimigos que estavam cegos Matando seu chefe de guerra Vai dar mais 5 de ataque corpo a corpo Para os Cossars Dervishes Vigor perfeito para os Dervishes E cavalaria arqueira Para todos os exércitos E força de projete mais 15% Para arqueiros a cavalo Para todos os exércitos Capaz de ficar... Se tivesse um senhor e arqueira assim ia ser foda Um senhor e um gol Mas só tem um tipo de senhor e tics level O que é bem triste Nós... Não queremos perguntar-me Nós podemos proceder Esse cara tá doido há muito querendo morrer. Se a Guarnição segurar esse exército aí também, eu vou ficar impressionado. Você nunca vai ter a nossa alma! Você nunca vai ter a nossa alma! Você nunca vai ter a nossa alma! Pega a cidade! Não vai ter a minha alma! O que você está sem cidade, imbecil? Ele vacilou pra caralho, velho. Caralho, derrotou os dois! Não acredito, velho. Senhor genérico, ainda não era nem o Boris. E ali acho que eram dois lendares do caos, do mod. Temo-se. Temo-se... ...que era um grande futebol de, velho. ...e um grande futebolüp... ...e um grande futebol, velho. ...e um grande futebol que não era! Tchaia Terra. Alguém está devastando tudo ali em cima, acho que é o Belacor Belacor está me ajudando contra a Norsk, quem diria Sem rosto, ao acordar os aterrorizados fazendeiros de Praga descobriram que cada espiga dos cereais está com o rosto em miniatura de uma fera mugindo E que as cabeças de gado tornaram-se um pesadelo sem rostos e vazios Mais uma vez uma mutação cruel assola a cidade maldita Contrário à origem, incendiar tudo Taca a fogo aí, filho Caravana concluída, boa As vestes de Shang Yang, que vão me dar uma resistência física 15% e o feitiço vinculado a Muro de Fogo e Vento Laçados com poeira de pedra dimensional, essa hobbe de seta preta está constantemente em movimento Como se estivesse preocupada com o vento incessante Então é meio difícil de você saber o que é a hobbe e o que é o portador dela Realmente por esse movimento aí Tá, deixa eu demolir essa giromba aqui Ó, 4 mil só pra demolir isso Armadura de estilhaço glacial A coragem dessa armadura assenta cristais de gelo mais puros e resistentes que diamantes Somente os maiores guerreiros de Kislev trajam tal relíquia Armadura mais 8, resistência e feitiços mais 20% Passa aí pra Krakadrak Barão da Misericórdia Agora acabou Aqui eu vou colocar os gaviões de Miska São muito bons Especialista em rodas Cone de força Por mais frases que pareçam, não há dúvidas de que os deuses guiam o braço do patriarca e emprestam só força a ele para que a terra-mãe seja protegida. Força da arma mais 5%. Você, vamos colocar... Forma selvagem. Aplacardar sempre. Pensa com a saudade e a comparação. Não tem mais atalho. A gente vai subindo para cá para encontrar ela, para passar as unidades Prague, prague, prague... Reduzir a manutenção da cavalaria seria muito bom Pode ser, vai, o Desamparo 1 Uma área amaldiçoada, a resquisa da invasão do caos Lardos proscritos e onde os mortos jamais descansam em paz Desgaste menos 5% de bares por qualquer tipo de desgaste para toda facção Manutenção menos 10% para a unidade de legião de grifos Liderança mais 5, autárquica guerreiros do caos, demônios do caos, anúnios do caos e norsca para toda facção E... Voxgrad, pode colocar isso aqui, muralha, aqui também, para liberar o Marco Dimitri... Você vai se aproximando aqui da Torre de Crack Temos contas para acertar ali, velho Peraí que eu gastei todo o meu dinheiro e não tenho nem como mandar caravana Calma, calma, eu tenho uma contagem Você vai para... Bretônia Vê você entregar os cavaleiros do Graal para o seu exército, vai Tudo é frio, ele está frio Todo é frio, ele está frio O AXE thirsts for War O AXE thirsts for War O AXE thirsts for War Ficou Como você vai fazer Só que... Tem muitos personagens aqui que não coexistiram na mesma... Mesmo momento da linha do tempo do universo, né? Seria muito mais difícil fazer o jogo Mas tem muita gente que vai pela wiki mesmo Tem uma wiki aí no google se você colocar Warhammer Fantasy Wiki Ela é em inglês, mas só você traduzir com o navegador aí que está de boa Tem tudo lá, velho Aí tem os canais também gringos que já fizeram vídeo de lore Aí também tem vários Brasileiro tem um que está fazendo agora aí também Novo Nós somos Kislev Nós estamos jogando também Então se você quiser pegar uma base de lá Dá para você ter uma ideia É só você assistir as campanhas do Warhammer 2 lá As primeirinhas 8 Colô nélio Eu já vou também mano Tô só passando este turno aqui Porque Tem 6 horas de live já Ontem eu abusei demais Ontem foi em 9 Pelo menos hoje deu pra fazer bastante coisa aqui, velho, bem mais do que eu imaginei que daria pra fazer no meio do caos que a gente tava. Eu diria que agora a gente entrou no modo easy da campanha, pra ser bem sincero. Tá meio que tudo estabilizado, estamos com 3 full stack, dá pra se virar agora. Só esse probleminha aqui debaixo, que vai se tornar um problemão logo logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Achei engraçado que o Azazel parece que realmente foi embora, o cara meteu o pé daqui, ele não voltou, ele faz uns 5 ou 6 turnos, sei lá onde que ele foi. Supervisor, ficar parado é um convite para o fracasso vir até você, faça várias coisas no instituto de marcha, o último movimento em campanha é mais 5%, linha de divisão em campanha é mais 5%, pega a raza, a gente já leu, isso é uma incursão que apareceu aqui? É uma incursão, então tá né? Música Música